Então se o pessoal não vacinar, eu gosto de ter que dar uma troca do que acontece se não vacinar ou não cuidar, né? Levanta, vamos! Vem, Lilica, aqui, ó. Aqui, Lilica, ó. Lilica, aqui, ó. Lilica, vem aqui, ó. Vem, Lilica, vem, vem aqui. Vem, Lilica, vem aqui. Vem, Lilica, aqui. Levanta. Aqui, ó. Esse que ela faz na cabeça. Ele sobe aqui, um pouquinho, ele salta. É, isso aí você não mostra. Isso aí você não mostra. É, que é isso. Porque é o primeiro que eu vejo assim, geralmente eu vejo eles já caídos. E aí quando tá caído... Vem cá. O quê? É, é porque daqui a pouco ela atinge pulmão. Talvez esteja rouca por causa do pulmão e aí pode dar pneumonia. Ela não pode pegar, ela tem que botar ela lá dentro. Isso, isso. Tá bom.